Olá, me chamo Jéssica, sou de Salvador e meu namorado se chama Ião. Infelizmente, por conta de tudo que aconteceu, por conta da pandemia, ele precisou voltar para a sua cidade no interior para ficar com sua família. E eu precisei ficar aqui com a minha em Salvador. No início, confesso que foi muito difícil para o nosso relacionamento. Lidar com a distância foi o nosso principal empasse. Mas graças às redes sociais, às chamadas por vidas, a gente conseguiu equilibrar um pouco tudo isso e matar, entre aspas, a saudade diária. Claro que não é a mesma coisa. Óbvio que eu preferiria ele aqui todos os dias. Mas essa foi a forma que a gente encontrou de fazer parte do cotidiano um do outro. Ser presença mesmo. Esse seria o nosso primeiro dia dos namorados juntos. E há pouco comemoramos nove meses de relacionamento. Então, por isso, eu queria deixar uma mensagem especial para a Ião. Zito, não sei se você vai estar ouvindo isso, mas se tiver, eu espero que independente de tudo e por causa de tudo, estamos bem, estamos juntos e estamos felizes. E eu espero que, mesmo que virtualmente, você tenha conseguido sentir todo o meu carinho. Feliz nosso dia. Beijo. Te amo. Me chamou o Daniel. Eu estou no Rio. Minha namorada está em São Paulo. Tem pelo menos 50 dias que a gente não se vê, né? Eu vim para o Rio no carnaval, na verdade. E aí aconteceu tudo isso, né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer. E nem eu esperava que eu não fosse poder voltar. Por conta dos bloqueios, enfim, da pandemia. Mas são as dificuldades que a gente passa na vida, né? Está todo mundo passando. Não vai ser a primeira. Também não vai ser a última. Mas eu acho que, de certo modo, né? Isso acaba fortalecendo a relação, né? É assim, é meio que ou fortalece ou acaba de vez, né? E que bom que no nosso caso está fortalecendo. Não está sendo fácil, está sendo bem difícil, né? Ainda mais agora, dia 12. A gente ia passar junto e não vamos mais. Ainda não tem como voltar. Mas o que eu queria dizer é que o que importa é o sentimento, né? Eu amo muito você, Paula. Feliz Dia dos Namorados.